Sabe o que é arte para mim? É dizer sim à vida Quando eu pinto Estou dizendo Eu estou viva Manha, tão bonita manha De um dia feliz Que chegou O sol no céu surgiu Em cada cor brilhou Voltou o sonho então Ao coração Depois deste dia Feliz Não sei se outro dia Verá É nossa manhã Tão bela final Manhã De carnaval Eu estou viva Eu estou viva Eu estou viva Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto